Tecnologia de aplicação A aplicação de agrotóxicos requer cuidados especiais com a segurança ambiental e com os trabalhadores envolvidos no processo. Um dos principais problemas da aplicação de agrotóxicos é a deriva, a qual pode ser caracterizada como todo produto que é aplicado e que não atinge o alvo. Para garantir maior eficiência e segurança na hora da aplicação, devemos sempre selecionar pontas que produzam gotas maiores para a dessecação, como as pontas de indução de ar ou de pré-orifício. Utilizar menores pressões e pulverização. Pressões excessivas geram maiores quantidades de gotas muito finas, as quais são mais propensas à deriva. É importante respeitar os limites de pressão de acordo com o modelo de cada ponta. Evitar pulverizar com a barra muito alta. Quanto maior a altura da barra em relação à cultura, maior o tempo de exposição da gota às condições climáticas, como o vento, as altas temperaturas e as baixas umidades, gerando maior risco de deriva. Não pulverizar no período mais quente do dia. Nestes horários, as condições climáticas costumam ser extremas, facilitando a evaporação e a perda de gotas por deriva. Não pulverizar com o ar parado ou com ventos muito fortes. O ar parado normalmente indica condições adversas para a pulverização. Nestas condições, a deposição das gotas é mais difícil. Ventos fortes carregam as gotas menores para fora dos domínios da lavoura. O ideal é pulverizar com ventos entre 3 e 10 km por hora. Lembre-se de usar os EPIs, pois isto garantirá sua segurança contra exposições diretas aos agrotóxicos, evitando assim os riscos de contaminação. O que é 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 o que